Hora do telespectador, nem imaginava que ia ter condição de falar do telespectador hoje, que é noticiário aqui do primeiro bloco, meu Deus, 9911 1443, mas vamos lá, vamos divertir, principalmente quem tá mandando foto de churrasqueira, o Valber, ó, mandou foto de churrasco, o Valber tá, ó, cortando, sabia? Ele é esperto, aí tá certo. Boa tarde, Nico Balan, geral, traça as melhores informações. Olha lá, a Débora Ferreira que falou, falei nada. Nico, parabéns pelo programa, vocês fazem um bom trabalho, moro no bairro de São Paulo, estamos atentos. Hoje eu tava lá em cima na direção geral, lá, Jairão, e o nosso diretor-presidente tava falando assim, rapaz, você tem o Gabigol, viu, não ouviu, Gabigol? Tava comigo? Não, né, fui de aumento, não. E o nosso diretor-presidente falou assim, rapaz, mesmo quando a seleção tá jogando, você tem audiência violenta. Foi, Gabigol? Falei, aqui cê deixa, chefe. É, é, aí eu podia ter aproveitado e falado, né, Gabigol? Ô, Gabigol, quando o presidente me elogiar assim, cê fala do lado dele, ou cê pode falar, aumenta o seu lado dele, rapaz. Hã? Não, porque se aí cê der B.O., cê der B.O., eu entro no meio e falo, não, que isso, rapaz, tá bom, é, e cê desce. Não, aí não é outro negócio, se aumentar, eu falo do Gabigol, alô, Dilma, os meninos tão, sei o quê, de um abraço, manda um abraço pra Dilma. O que que é esse abraço que eles tão pedindo aqui? Pedindo pra eu falar, I love you, Dilma Lages. Eu quero declamar a poesia pra você, Dilma Lages. Em nome da equipe do Balan Geral, faça chuva, faça sol, você é a mesma coisa de um girassol, nós te amamos, viu? Você é muito lindinha, é, você é muito lindinha. Por favor, marcar uma presença na caixinha, eu tô fazendo uma rima aqui pra tentar chegar no cascalho. Você, Dilma, é fenomenal, é igual um arroz feito com alho, imagina você liberando o cascalho. E aí, agora deu certo, hã? Isso aqui é poema! Isso aqui é poema! Obrigado aí, ô Débora, aproveitei essa imagem linda, a imagem do doutor ficou top, né, pô? Ficou sensacional, é que tá fera! Próxima! Olá, Nico! Há dias, há dias, mandei um parabéns pra minha netinha. E hoje, eu e minha mãe queremos mandar um parabéns pra minha única sobrinha, a Isabel. Foi aniversário dela ontem. Um feliz aniversário, Isabel. Que Deus te acompanhe sempre. Nico, abraço a você e todos os parceiros, obrigado. Neném que assinou lá, tá todo mundo feliz na foto. Parabéns pra Isabel. Eu queria ser sobrinho único, rapaz. Queria, mas eu tenho um monte de primo. Aí, rouba a atenção da gente. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Nivalda e moro no bairro Santa Efigênia. Nico, você pode mandar um parabéns pra minha Melissa? Posso, hein? Amamos o seu programa, você nota mil. Quem é Melissa aqui, Jarão? Melissa é ela? Ela tá segurando o bolo, né? Que bolo é esse, hein, Jarão? Isso é bolo de quê, Lamonê? É bolo aqui, ó. Ó, de Jarão que é... Ó, de Jarão que é aquele negócio de colocar essa mambaia, você vê? Chachinha, você vê? Nenão, moço, é um bolo. Isso é aquele... Tem um chocolate que ele... Hã? Isso que eu ia falar, prestígio. Obrigado. Muito obrigado. O pessoal vê a sua mão, né? É. Eu vou te contar um negócio. Próxima é prestígio. Custei lembrar disso. Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário do meu neto, Gabriel. Eu quero que você mande parabéns pra ele. Ele adora o seu programa. Você e sua equipe são nota mil. Alô, de Jalma! Ó o netinho aí. Todo mundo tá pra... Hoje tem jogo, né, Lamonê? É, você tá todo arrumadão aí, né? É. Você que não viu, vai lá no Instagram, vê a resenha dos meninos jogando bola aqui, tocando pro craque fazer o gol. Não posso falar quem é o craque. Próxima! Boa tarde! Todo mundo com essa camisa da seleção. Boa tarde, Nico! Moro no IP, estou aqui, Garradinha no BG. Toda essa equipe é mil. Manda um abraço pras minhas alunas online. Ó, aí sim, hein? Estera e Rebeca. Estamos torcendo pelo nosso Brasil. Ótimo final de semana. Eu também, Lamonê. Pega a minha... Pra eu provar que eu tô torcendo pelo Brasil ali, ó. Aqui, ó. Fechando o quê? Aqui, ó. Ó. Ganhei lá do Juninho Esporte. Ó. É. Tem que ir lá trocar, né, Juninho? Aí, ó. Também tô torcendo pro Brasil. Deixa aqui comigo, Lamonê. Deixa aqui. Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é um dia muito especial. Sextou com a dancinha que só você sabe fazer. Ah, mas... Tá tendo tanto negócio de chuva, Lamonê. Melhor não dançar, não, né? Tá tendo muito negócio de catástrofe, negócio de enchente. Depois as pessoas vão me criticar na rede social. Ah, tá todo... Uma vez o rapaz criticou aqui. Quanto aconteceu que é o negócio da cheia do rio, né? Ah, o rio tá em catástrofe. E o oi ainda colocou. E o outro... Ele me chamou de um nome lá. E o outro dançando. Aí eu repostei a postagem dele lá. Que ele é chargista. Ele gosta de brincar com tragédia, né? Mas eu não posso, não. Só ele. Aí. E hoje também tem o jogão do Brasil. Uma vitória. Vai, Brasil! Vai, Nota Mil! É nóis! Tamo junto! Próxima! Valeu, Rogério! Boa tarde, Nico Mendes. Eu sou o João Luiz de Lacerda. João Luiz de Lacerda. Morador do bairro Tiradentes aí em Patinga. Sou fã do seu programa porque ele é nota mil! Assisto todos os dias. Gostaria que você mandasse os parabéns pra minha esposa, Dilene Lopes. A Dilene Lopes tem um nome parecido com o da Edilene Lopes. Excelente jornalista, né? Da Itatiaia. Que está aniversariando hoje, pois há 41 anos, entre tapas e beijo, estamos envelhecendo juntos. Eu que fiz aquela música? Perguntaram pra mim, se ainda goste dela, descobri tem um... Rapaz, essa música quando estava no auge, o rapaz chegou dos Estados Unidos e comprou um Monza Hat. E toda vez que eu virava a esquina lá de casa e colocava pra começar, essa mesma música. Perguntaram pra mim, eu até aprendi. Não, negócio de tapa e beijo lá. Estamos envelhecendo juntos. E como hoje é sexta-feira, faça uma dancinha em homenagem a ela. Diga a ela que eu amo muito. E é pra dançar, a dancinha em homenagem a ela aqui mesmo. Né, Jaron?